A liberdade também está ao nosso lado. Deus acima que o povo. Contou o Calvaco. Peço a Deus que não temos problema essa semana, porque chegamos no limite, não tem mais conversa, ok? Daqui pra frente, não só exigiremos, faremos cumprir a Constituição. Ela será cumprida a qualquer preço. E ela tem dupla mão, não é de uma mão do lado só, não. Amanhã nomeamos o novo diretor da PF e o Brasil segue o seu rumo aí. Um abraço a todos, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Bia, pela carreira.